Música A Bob pediu o Gacha mensal A Bob pediu o Gacha mensal Vamos lá hein Família, DJ segurei rapidão só pra fazer uma pergunta aqui Que eu nunca fiz família Pergunta séria mesmo Quem quer batalha boa grita o que? Jai! Vamos lá em cima Olha o Goku lutando com o com o Frieza lá em cima Em geral Eu tenho que ligar a B Vou Vou Eternizando Sabotagem o sistema Vou sabotar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Nunca não foi tão bom, mas ainda pode melhorar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Viver o vou Se matar ele cara E se ela de cara E se ela de cara É a seco de Fênix Eu sou látima Você é seco de Fênix Sou uma Fênix seca de lágrimas Porque ela já não chora Ela comemora Por isso que eu falo que A cinza dela evapora Depois ela vai embora Sobe e desce pode crer Eu sou Fênix também Eu morri para renascer Vou te dizer o porquê Na resposta Fênix do alvo Dombodó Pois Dombodó tem alvo nas costas Assim como pra cada ataque Tem uma resposta e batalha Pra mim é Black Jack Façam suas apostas Canária Eu sou o cara que É o cara que não durma Acorda cedo Pois Deus sabe que a gente madruga É a diferença Por isso a idade é oportuna Eu quebro regras Sistema e quebro tua coluna Pra você entender Que eu não tenho parâmetros mano Quando eu rimo É para mais de metros Por isso Quando rimo É mais do que um incentivo Eu falo Que vale mais do que Só mais um centavo Até porque pra mim Meu mano A vida é como uma moeda E se você não entender É porque você não teve disciplina Entre altos e baixos Isso daqui é a sorte do jogo Coloquei a cara pra baixo Pra pôr a coroa pra cima Gol 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 Assim ó 3 2 1 Pode crer Eu consigo entender Mas infelizmente a diferença Eu explico pra você É uma questão de postura E também de proceder Todo mundo quer ser fênix Mas ninguém quer morrer Por isso que eu faço agora de coração Os campos sempre trazem incentivo Pra construção É a diferença de ironia e aliteração A rima que eu trago é fogo do coração Tutão Tu não tá entendendo Mas tá tudo suave e eu sigo desenvolvendo Porque essa é uma fita que eu realmente entendo Também tô seco de lágrima Lágrima de fogo Dá quando tá escorrendo Essa aqui é a fita Queima o rosto Por isso infelizmente tanta fita dá desgosto Tu acha que a vida é uma moeda Te falta esperança A vida pra mim é o sorriso da minha criança De cada pessoa aqui na plateia Que consegue entender que é parte da colmeia Porque a gente é zangão pela proteção Abelha na construção E todo mundo é só ideia Fechou A TEC TEC TUCERS E o SPERFECT Vamo lá em jurados em 3, 2, 1 Seco né 1 a 0 seco de Férix Família Mas já não está perdido porque tudo que vai Então levanta a sua mão, levanta a mão, levanta a mão Tem maldade Fazer um apelo aí no máximo respeito Vamo gritar pras rimas caralho Váras rimas pesadas Quem que é batalha boa grita o quê? Só o quê? Exato porra Quem que é batalha boa grita o quê? Só 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 o quê? Não Só o quê? Não Tem que gritar vai matar vai morrer Vai morrer vai matar É morrer vai matar Vai morrer vai matar Então agora eu já chego nessa poesia que vai causando a euforia É tipo a adrenalina quando eu consigo aceitar cada palavra no verso em sincronia Tu não entendeu qual é que é? Mas ta tudo suave que eu te mostro agora qual a Egonia Tu é o Spider-Man, o Jonah tá gritando Eu quero as rimas do seco na minha mesa, meio-dia Essa aqui é a fita, trutão Mas tá tudo sereno que eu sigo na missão, rimo no trem Porque essa fita aqui, botar o rango na mesa E assim que eu consigo conquistar Mary Jane Mas tudo suave é aqui, minha calma Por isso que eu rimo aqui com a minha alma É como se eu travasse o teu diafragma Explodindo, rima é um vulcão que é a magma Chego até a dar uma travadinha Porque o beat é 80, me lembra o ponto de cor Mas suave que aqui eu vou seguindo E mostrando que a minha rima sempre é melhor Fato do sereno que eu sigo na moral Mantendo meu equilíbrio espiritual É claro que tu não vai quebrar a minha coluna Eu tenho postura na rua e também a cervical 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1 Você falou que gosta quando encaixa com a palavra Mas agora eu falo que você não foi tão periculoso Só que quando o beat rolava você travou Então eu acho que esse round fatu não foi glorioso Por isso, se agora você está apanhando Não é a Mary Jane, pode crer Você não vai ganhar essa batalha Nem se vários doutor off-top levantassem todos os oito braços pra você Entende? E agora eu sou o beat batendo Por isso, se eu falo meu parceiro que é necessário Poder e responsabilidade, tá escutando Não é sobre você ter uma Mary Jane do lado É sobre você saber que sempre tem que ir além E não fumar um duende verde pra chapar E saber que na tua casa o teu tio também rima bem Por isso, se hoje você está apanhando meu parceiro Por isso que eu vou te explicar Não adianta nada você se acelerar E depois dessa você parar pra escutar Até porque, meu mano, eu não quero ser o Peter Parker nessa arte Porque quando eu rima eu sei que eu sou sorridente Você é o Homem-Aranha e eu também sou o Homem-Aranha Mas sou preto Não sou Miles, mas sou Morales na sua frente O Homem-Aranha e eu também sou o Homem-Aranha E aí, boa noite, Batalha da Leste Batalha da Zil tá na casa Aê, levanta a mão que nem assalto nem quadro Pode levantar a mão, não tem arma atorçada pra vocês não Levanta a mão, caralho Gente de real, seu moço, solta essa porra O Homem-Aranha e eu não sei se vai bater, vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não brinquem, se matem Não brinquem, se matem E aí, boa noite, vai gerar o tempo E mais em... Salve, mano, Fênix Eu tô aqui na paciência Sei que eu tenho essência O que derrota um homem não é falar sobre o Homem-Aranha É não ter baganha e depois perder pra prepotência Porque eu sei que você pode ter postura na rua Rima oportuna, mas pra mim você é sequela Seu mundo é o sorriso da sua criança, pra sua criança o mundo é o choro do pai dela O choro do pai dela, eu te garanto Essa aqui é a fita que eu te mato no encanto Porque eu cresci de uma maneira diferente E a minha filha na minha frente nunca viu meu pranto Essa aqui é a fita aliado que é de lei O aluguel da tia May fui eu que sempre paguei Tu ficou sabendo do sábado passado Quando o Malco da underground deu um coro no raipado Ufa é suficiente Que bom que foi o passado, não o presente Por isso que eu sou sensei Sai da batalha com a sua ex gritando Fênix te amei Fênix te amei Eu sempre te amei Eu vou saber que isso eu vejo e sempre esperei Até porque não tem como é de lei É claro que eu amo o Fênix Porque o guri eu não sei O guri eu não sei Mas eu vou fazer amar Mas não é pelo que eu sou É pelo que eles vão escutar Essa é a nossa diferença Rima feia Sua postura tá mais firme do que o prego No homem areia Não tá escondendo o cuzão Eles gritam porque a tateia já tá com o fume do coração Mas tá tudo sereno que a gente não receia Eu consigo ser firme mesmo na praia, na areia Ai, os cara que é a mesma vida Por isso que agora eu vou te explicar Quando ele vê que não tá tendo grito O retorno que cria Começa a reclamar Mano, se eles não tão gritando Eu te falo que eu te causo é doido Isso é batalha de rima Você que foi falho como comunicador Não, não, não E eu te explico qual que é da improvisação É igual tu batendo desespero no teu coração Não tem argumento abelado pra aceleração Não é sobre aceleração, irmão Por isso que pra mim é vagabundo Então tu vai dar na areia e vamos para o The Flash Barry, corre tanto que eu te fiz lutar no mundo Eu te digo que todo mundo tu não compreende Por isso que tu errou na base desse teste Pode crer da hora que tu é o Barry Allen Eu sou o teu aprendiz de super-ex Sou Wally West E aí barulho pra Batalha Zona Leste Batalha pesada, vamos lá Virados em 23, 2, 1 Corri para a próxima fase Mas muito barulho Parece que é que o de Tênico está melhor Um monte mais, moço Muito obrigueiro Um monte mais, moço